oi pessoal tudo bem então vamos lá com a terceira parte do vídeo de comprinhas tá e última espero gente é sério não vou comprar mais nada bom deixa eu começar que eu falei que eu ia mostrar os presentes que eu ganhei de aniversário deixa eu começar com esse brinco que eu já até mostrei em vlog esse brinco lindo tá que eu venho da minha prima da romanel é uma semi-joia gente eu tô apaixonada com esse brinco eu tô eu tava usando ele até hoje eu tirei para colocar esse aqui ó ele é simplesmente maravilhoso amei o que mais a ganhei essa sapatilha aqui foi antes do meu aniversário então ela já tá bem usadinha que eu tô usando muito ela é bem confortável porque couro né gente outro papo uma cor bem bacana tá fica linda no pé e eu tô amando o que mais da mãe do Tony da minha amigona Marta ela me deu pano de prato e ela me deu vários assim ó bordadinho o dia a dia mesmo e eu já falei né que eu adoro crochê só que eu faço crochê colorido para quem me pede mas para meu uso eu gosto de cor neutra aí ela foi me deu isso aqui a marca doido é o barbante cru que eu quero fazer um tapete aqui tem dois quilos ela falou não já que você quer fazer o tapete cru eu vou te dar de presente barbante e eu amei tá quer mais de a foi isso e meu marido me deu um dinheirinho que eu vou juntar que eu eu quero como eu já falei é terminar de armar meu quarto bom eu comprei eu tô nessa onda agora de cuidar da minha pele é assim eu já cuidava mas não tanto igual agora e pesquisando na internet eu olhei vários óleos cremes óleos e tá nessa onda aí de óleo de coco óleo de abacate vários olhos para pele e para o cabelo então eu comprei na farmácia natural relva acho que chama relva da mata gente depois eu vou olhar de leite eu deixo o nome aqui eu comprei esse óleo de abacate prensado frio tá eu já até usei a marca do on alimentos saudáveis óleo de abacate prensado a frio não refinado 250 ml tá ele custou 40 reais e ele pode cozinhar e usar na pele no cabelo então comprei esse óleo o que mais a tá pro cabelo eu comprei a silicone mix aliás eu recomprei né gente porque eu já usava já tinha mais ou menos uns seis meses que eu não usava porque eu costumava comprar na internet mas com a alta do dólar não tá valendo a pena você comprar lá fora para chegar aqui ser taxado e é taxado com certeza o cheiro é maravilhoso eu amo essa máscara eu adoro então não tá valendo a pena gente você comprar lá fora chega aqui com certeza taxado eu paguei ela é 40 reais mas eu fui no shopping oiapó que o rapaz fez para mim por 35 e a maior ele tá fazendo a 45 então eu ia comprar essa e avante mas eu falei não que eu queria comprar outras coisas não vou usar essa aqui primeiro depois eu comprar outra então aí ó recomprei e pesquisando várias coisas para o meu cabelo eu apesar de falar que eu não ia mais falar sobre o que eu ia fazer no meu cabelo os produtos que eu for usar que eu tiver comprando eu vou mostrar tá aí eu vi um vídeo da joice magalhães falando desse kit aqui ó chama desmaia cabelo dessa marca outré essa aqui ó eu comprei no site lesita cosméticos tá gente o cheiro dessa máscara ela é assim ó aquele cheiro de salão e ela é aquele efeito teia e eu já usei máscara assim eu adorei o resultado e eu entrei no site ele tava 69,90 mas na promoção tava pela metade do preço então foi 33 reais aí como eu usei o cupom de desconto dos do canal dela aí saiu por 30 reais e o shampoo tá o shampoo é shampoo restaurador de alto impacto fórmula extremamente hidratante restauração dos fios com colágeno rosa de óculos e monóis de itaiti sem sal o ph dele é 4,5 então eu usei o cupom de desconto do canal dela e tive o desconto então saiu por 30 reais e eu gostei desse site porque é frete grax e tem tudo que vocês possam imaginar para cabelo tudo todas as marcas tá eu adorei e a gente ele vem assim ó vem com plástico bolha e vem bem embaladinho tá ele eu não usei ainda vou usar essa semana que eu vou lavar meu cabelo e continuando na linha a gente cabelo eu pesquisei também e no canal dela ela falando dessa selagem térmica da sage cosméticos veio assim bem embaladinho porque eu tô interessada agora em progressiva mas eu queria começar com uma selagem térmica tá aí vem essa bolsinha assim ó vem vários folhetos aqui dentro tá vem aqui ó falando dos produtos e eu já usei essa selagem eu simplesmente amei eu comprei aqui 300 ml para experimentar eu passo 1 e o passo 2 e o passo 3 o passo 1 é o shampoo pré tratamento selagem térmica contém 300 ml esse shampoo é aquele que deixa o cabelo sabe ele abre muito as cutículas o cabelo fica extremamente assim aquele efeito duro mesmo e é maravilhoso gente vocês não tem noção do cheiro desse shampoo aí o passo 2 tá aqui é o produto eu usei a ana também usou pra falar a verdade meu cabelo alisou mais do que o dela mas só que ela amou porque o cabelo dela ficou extremamente hidratado tá porque pra falar a verdade a selagem nem é pra alisar mas o meu deu um efeito liso tá então eu passo 2 e o passo 3 que é uma máscara e o mais interessante dessa linha é o cheiro que fica no cabelo eu usei sexta-feira hoje é segunda-feira meu cabelo tá cheiroso até hoje tá então tava com desconto também tava por 99 reais eu também usei ela disponibiliza no canal dela cupom desconto eu tive mais um descontinho e tem de um litro também mas eu comprei de 300 ml para experimentar tá bom gente então foram esses os produtos os meus presentinhos tá como eu falei no vlog eu fiquei extremamente feliz eu amei eu acho que foi um dos melhores aniversários que eu tive porque assim né gente as coisas melhores vem quando você menos espera as coisas melhores estão no mais simples tá e é desse jeito que eu vivo eu fiquei assim extremamente feliz eu agradeço todo dia eu converso com as minhas primas elas me ligam nossa ela disse o aniversário tava bom demais foi mesmo gente foi assim não mas foi muito bom tá então é isso gente tá aí os produtinhos tá eu espero agora dar uma pausa nas compras como eu já falei várias vezes aqui no canal eu evito eu só compro mesmo que eu tô precisando aquela coisa que eu tava muito afim eu junto um dinheirinho vou lá e compro e é isso então espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida como sempre deixa aqui abaixo que eu respondo um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau